Na hora da Conceição, teremos a participação do povo do Roberto Carlos V, diretamente de Maceió a Magoas. E teremos também shows com o Inálogo de Paulo Ruiz e muito mais. Serão noites inesquecíveis. Venha participar com a gente, Areia Natal na Serra, com a chegada do Papai Noel. Inálogo de Paulo Ruiz